Maria Leila Cardoso Dantas tinha 18 anos e Antônio José Alves de Araújo, 39. O casal morava nesta residência na Rua dos Limoeiros, na Vila Emiliano, em João Lisboa. O caso aconteceu na noite de sexta-feira. Ela foi morta com uma perfuração por arma branca no pescoço. Os dois corpos foram encontrados dentro da casa. Para a polícia, Antônio pode ter ateado fogo no colchão e ao permanecer no local, morreu inalando grande quantidade de fumaça. Segundo a polícia civil de João Lisboa, que apura o caso, a motivação de toda essa história pode ter sido o fim do relacionamento, o que Antônio José não aceitava. De acordo com a polícia civil, Maria Leila já se preparava para sair da casa. A nossa investigação, então, por base da ideia de que o ator do fato estava satisfeito com o fim do relacionamento, e por conta disso, não aceitou a ideia de que ela fosse se mudar da casa, e por conta disso, acabou cometendo o crime. A polícia iniciou as investigações nesta segunda-feira e vai ouvir pessoas próximas ao casal. Temos que fazer o procedimento para verificar se de fato houve participação de terceiros, se não houver, pelo fato de ter cometido o crime, se considerar que o autor do fato cometeu o crime depois se suicidou, se ninguém ter matado ele, nessa situação, a gente só arquiva o procedimento. Então, vamos só averiguar a participação de terceiros desse crime. Então, vamos lá. Obrigado.